Essa semana não apenas se tornou uma tradição, mas se tornou muito importante para o desenvolvimento da ciência, da tecnologia, da inovação no país. Ela está na sua 13ª edição e é evidente que ao ter um tema, e o tema no presente ano é a ciência alimentando o Brasil, você valoriza o tema profundo, as discussões em relação às possibilidades do governo apoiar iniciativas que possam trazer mais segurança alimentar para o país, mais eficiência no nosso modelo agrícola e, com isso, contribuir para o desenvolvimento do país. Eu tenho certeza absoluta que nós teremos ao longo dessa semana seminários, discussões muito importantes que vão registrar essa contribuição. O senhor está indo para o Congresso agora, tratar do orçamento do ano que vem, o que o senhor vai defender lá? Não, nós estamos defendendo o orçamento do governo. O governo encaminhou um orçamento, não é? Eu sou ministro de Estado, portanto, eu tenho que ter lealdade ao meu governo. E o governo entende que esse é o orçamento adequado, esse é o orçamento possível. E é evidente que cada um tem que entender as dificuldades que terá a sua pasta por conta da conjuntura econômica desfavorável. Mas eu acredito muito na retomada em breve do desenvolvimento do país, do seu crescimento. E, com isso, nós teremos, em breve, melhores condições de trabalho. Porém, quero registrar e reconhecer a valorização que o governo, o planejamento, deu ao nosso ministério, entendendo eles que a nossa situação estava aquém do bom senso, não é? E, comparando-se com os outros ministérios, nós estávamos numa situação bem mais desfavorável. Essa é a razão do governo ter feito um esforço muito grande, de todos nós estamos muito gratos para que a gente tivesse uma recuperação um pouco melhor nessa questão orçamentária. Ministro, você acha que investimentos em ciência, pesquisa e tecnologia é importante para a questão de alimentação no país como no mundo? É fundamental. A Embrapa, ao longo da sua história, mostra isso, né? O quanto a parceria da agricultura com a Embrapa trouxe resultados expressivos para o nosso agronegócio, né? E os resultados são visíveis. Cabe ao nosso ministério continuar apoiando iniciativas que investem em pesquisa, em ciência e inovação, porque a nossa vocação é a agricultura, portanto, precisa ser apoiada com muita intensidade.